Yo, como é que é pessoal, na boa? Daí um fight que fiz com um brada Holyfish, Tekken 7 É o vídeo já é um pouco antigo né Acho que tem quase uns 9 meses que eu fiz essa luta Eu sou esquadraseiro hoje Nós dois somos players Casuais de Tekken né Só jogamos por aquela coisa Somos mesmo players de MK Eu vou jogar Holyfish, jogue em MK Não É essa cena ai O vídeo é esse para tentar narrar o card aqui Ixi Não, tá ai meu Jin É Jin sem elétrico É o meu Eu tenho que usar elétrico para uma outra vez Esse gajo tem um Jack7 Mal, até nem mal É básico também O gajo vem de Manning Eu sou Não sei punir as cenas né Mas ele é um boladeiro O gajo se vende muito nisso Os drogas que ele usa e tal Ação de bolado Para alguém que joga Tekken mesmo a sério Esse gajo pode passar mal Eu também Eu também sou o mexe-beche Verdade Eu paro de mexer botão Mas essa luta ai foi nice Eu tenho uma luta boazinha ai Vamos lá trazer a gajo Aqui no canal Yeah Não é essa cena ai Um gramado fight Por acaso eu tenho de voltar a postar vídeos Recentes Daqui a 2 meses Assim que eu pegar a consola Porque agora estou offline Mas assim que eu pegar a consola Para Para me sentir Eu tenho de postar tudo MK1 Tekken 8 Street Fighter 6 Esses plays todos Estão na minha lista E algumas aventuras Também de passar a postar Não é essa cena Ah aqui me vendi muito mal Bem punido Holyfish Bem punido Um gramado maninho de jogar com esse player aqui Yeah Um gajo tem moral Podíamos fazer FT50 no Tekken Vocês sabem como isso ai demora FT50 no Tekken é um mês E esse gajo tinha moral para jogar Yeah Um gramado de jogar com ele Ele e o primo Só que eu esqueci o nome do primo O primo é um tocha que joga com Jigas Não Até eu faço Valeu Até o próximo Obrigado Tchau